Fala torcedores! Já vai se inscrevendo no canal e deixa o seu gostei no vídeo. Vamos mostrar para você como assistir a essa partida da La Liga. Os jogos de La Liga são transmitidos no Brasil pelo grupo Disney, na TV fechada e no streaming. Saiba onde assistir aos jogos de La Liga. Na TV, ESPN. O Brasil e nós venham o melhor. Se viermos nesta campeã, o único futebol é o Brasil. Seja bem-vindo ao nosso canal Futebol Descanteio. Se inscreva em nosso canal e deixe o seu gostei no vídeo. Seu time joga hoje. Quero saber o seu palpite para esse jogo. Deixe nos comentários qual vai ser o placar do jogo. Outra coisa na descrição do vídeo tem mais informações sobre essa partida e links para você. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.